Fala mesmo galera, mais uma vez o Dada na área, galera, esse vídeo aqui a gente vai estar fazendo um negócio muito top que eu já estou querendo fazer há muito tempo na moto, que vai ser deixar ela só o cano, então galera, vai ficar muito top eu estou com a moto aqui agora já preparada, a ferramenta já está ali também, a emenda do escape é aqui, então esse toco aqui fica direto praticamente então vocês imaginam o tanto que essa moto vai berrar, e eu já estou há um tempo querendo fazer isso, para saber como é que vai ficar então se você ficou interessado em saber como que ficou o ronco da moto só o cano, então fica até o final do vídeo que você vai saber como eu é um momento inesitado, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like, comenta aí embaixo e bora para o vídeo então eu vou ligar para vocês, só para vocês escutarem como é que é o ronco da moto, sem nada normal, originalzinho esse aqui é o ronco, sem nada de modificação, sem mexer no escape, ó, o tamanho do buru cutuque é ali ó, a emenda que eu falei é ali ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tem a ponta do parafuso ó caralho, quase quebrei a cabeça, agora aqui deu uma curgalha aqui em cima da mãe, ai, acontece, acontece, então agora vamos tirar os baús vamos tirar o baú central, vou deixar sem nada, vou deixar ela o mais simples possível, acho que eu vou tirar isso aqui também vou tirar tudo também para ficar melhor para tirar o escape, porque tem que tirar aqui né, então o baú acaba atrapalhando e também eu quero ver como é que fica sem o baú, para ver se a moto realmente vai ficar legal ou não, sem os baús né que aí de repente eu uso ela no dia a dia sem baú, porque ultimamente eu quase nem estou usando ela mesmo então vamos começar o desmonte, tem que tirar os três baús e tirar o escape e depois fazer o teste então vamos botar a câmera ali e vamos começar a fazer o vídeo, depois que eu tirar tudo eu volto a falar com vocês e ver qual foi a minha reação quando ligar ela, fechou? Música 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 Bom galera, como vocês viram aí, eu terminei, esse aqui ficou o resultado sem, né? Deixa eu ver se vai pegar claridade, né? Olha, esse aqui ficou o resultado sem os baús, né? ó escapizão direto mano olha isso propício para botar uma ponteirinha já não precisa nem mexer em nada quem sabe mais para frente eu não compro uma ponteirinha é simples de tirar sem os bobos ela ficou toda toda uma griselinha ficou até meio esquisito mas agora a pergunta que não quer calar como que vai ficar o ronco dela será que eu ligo já ou será que a gente liga depois não já vão ligar já é porque eu quero ver como é que vai ficar bom então vamos fazer o teste ligou injetou então é isso ela se trebe todo rapidamente e aí vem só ali ó cura que é e aí e aí tá maluco olha o seguinte olha só como é que a moto ficou sem as boas massa pra caralho isso vai berrar pra cacete então vamos arrumar a GoPro aí e bora dar um rolê então bora lá dar um rolê fazer esse teste galera se liga só cara tá berrando demais mano cê tá doido ô, tem uns baú lá atrás parece que fica outra moto pra pilotar mano o negócio fica diferente sei lá, a moto não quer jogar pros lados sei lá, a moto fica mais firme é melhor pra pilotar e fica até estranho agora eu tô acostumado com aquelas coisas todas ali atrás mas cê tá doido ó, pipocos e pipocos ah, eu sou obrigado a comprar uma ponteira mano ou um escape full né então já começa aqui não sei se o que Smith ah, eu sou que Smith eu sou que mother eu sou a Priz خill que a blue Caralho, velho, parece que a moto anda mais Tá maluco, velho Ó, moto atravessada Cara, ela puxa muito, mano, tá doido Deixa eu frear aqui, que aqui tem um pedacinho que é meio cabreiro Aqui, ó, e joga areia dentro do buraco aqui Se tu passar aí dentro, passar reto e volar em Mana Grota, é dois toques, mano Mas, ô, cara, a moto tá puxando muito, velho Ela ficou mais forte do que ela é Eu tenho que cuidar pra não perder a descarga, né Meu cara Tá maluco, meu irmão O bagulho derra muito, velho E aí E aí E aí Caralho, maluco! Cê tá doido, velho, o bagulho é louco, mano! Caralho, maluco! Caralho, maluco! Caralho, maluco! Caralho, maluco! Caralho, maluco! Caralho, maluco! Vamos lá. Vamos lá. Ah, doido. Cara, vocês não têm noção do que berra é isso, mano. Tô com até um negócio nos ouvidos, velho. Mano, berra demais, demais. E, cara, o pouco de gente que tinha nas beiras das estradas, parecia que tava vindo um avião. Mano, berra muito, cara. E a minha economia também já foi pro Bill & Leona. Eu tava fazendo 27, acho que no computador de bordo. E aí, depois na bomba, ela chega a fazer quase 35. E acabei com a média, né? Porque eu dei umas aceleradas muito loucas. Mas, galera, se vocês curtiram esse vídeo, já comenta muito aí embaixo. Deixa o like. Cara do céu, mano. Berra muito. Isso aqui, se botar um escapezinho full, um negocinho top, mano, a moto vai berrar muito e vai ficar muito louco, velho. Mano, se liga como ficou sem baú. A moto ficou muito, muito robusta. Parece que os baús dão a impressão dela ficar um pouco menor à frente. Porque os baús são grandes, né? Mas, cara, ficou muito louco. O ronco dela ficou muito animal. É, eu tinha ninja de pista, né? Então eu sei como é o ronco. Era bem top. Apesar de não ser 4 cilindros, nem 3. Mas já berra pra caramba. Um ronco massa pra caralho. E é isso aí. Se vocês curtiram, já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E valeu! E ativa o sininho de notificação.